Pois então galera, não vamos fugir das nossas responsabilidades né Galera do céu, o Grêmio perdeu essa classificação e foi aqui em Porto Alegre Foi aqui em Porto Alegre galera, entendeu? O jogo já foi liquidado lá para o Rio de Janeiro Mas verdade seja dita né gente Se o Grêmio jogasse essa bola que jogou ontem no Maracanã na Arena Estava na final, estava na final da Copa do Brasil Então eu ouvi muita gente dizer, ah mas por que? E todo mundo estava pensando que o Grêmio ia se classificar, moral da história Vou fazer uma explicação bem rápida aqui Galera, o Grêmio tem o histórico do imortal tricolor O Grêmio tem o histórico em sua vida toda de fazer essas viradas impossíveis Então o Grêmio tem isso no histórico, de fazer as viradas impossíveis As reversões que são muito difíceis de reverter, o Grêmio tem isso no seu histórico Então todo o Grêmio com certeza acreditou até o final Que ia até a reversão O Grêmio sempre vai acreditar no imortal tricolor Sempre Assim como eu né Mas galera do céu O Flamengo Fez de tudo para o Grêmio eliminar ele O Flamengo vem fazendo O Flamengo vem num tumultuado lá né O vestiário tumultuado Dando aquele rolo todo com o Sampaão Olha o jogador brigando Então o Flamengo fez o Grêmio acreditar que era possível reverter E o Flamengo fez de tudo para reverter Entendeu? Então galera Todo mundo viu que o Cuiabá tocou 3 no Flamengo O Olimpia tocou 3 É que o Grêmio ainda falta No Grêmio ainda falta algumas coisinhas Entendeu? E ontem Num momento bom do Grêmio O Grêmio estava jogando bem O Renato fez as substituições E foi ali que o Renato matou o Grêmio O Renato teve contribuição total e geral Ele mexeu em 3 jogador Cara O Carbagio estava jogando bem naquele meio de campo ontem Entendeu? Até o Bitelo não estava tão mal assim ontem Agora o sumido era o Cristaldo Então O que era para o Renato fazer? Botar o Pepe no lugar do Cristaldo Mas por que o Renato não tem essa ideia de fazer isso? Porque o Renato É burro E botaram na cabeça que o Pepe vai jogar de segundo volante Que nem o Maico Não! O Pepe tem que jogar de 10 Mas armação do Grêmio Porque o Grêmio não tem armador E o Pepe joga muita bola Tem que botar o Pepe de 10 Armando os jogos para o Grêmio Então essa é a cagada toda do Renato Aí trocou 3 de uma vez só Entendeu? O argentino tinha que entrar Tinha que entrar Mas galera O Grêmio estava num momento bom da partida E depois da substituição O Renato acabou com o time do Grêmio Destruiu o time do Grêmio O argentino não entrou bem Aquele Iortubi também não entrou bem O Grêmio perdeu o meio de campo Quando saiu o Bitelo e o Carbagio O Carbagio estava jogando muita bola naquele meio de campo Junto com o Vila Sante E o Renato não viu Achou que era o Carbagio que tinha que sair E aí foi um erro Naquela hora ali era para trocar só o Cristaldo E botar o Pepe O time estava bem Estava embalando Estava quase fazendo gol O Ferreirinha já tinha chutado uma na trave E a coisa ia acontecer A mágica ia acontecer Mas a substituição do Renato Matou o time Tá E quem duvida E quem duvidaria E quem pensou Que não iam dar pênalti para o Flamengo Quem duvidou disso? O mesmo pênalti que teve aqui na Arena Que não deram para o Grêmio Agora deram para o Flamengo Então galera Não adianta Entendeu? Eles sempre vão dar pênalti para o Flamengo Foi pênalti? Foi Foi pênalti sim E vou dar a barbada Aquela bola que o cara cabeceou ali Se não bate na mão do zagueiro Por isso que deram pênalti Ia ser gol O Grêmio já estava vencido Ele já ia tomar mais um daqueles golzinhos dele de novo Então foi pênalti sim Muito pênalti Eu daria pênalti também Agora O que está errado É que eles só dão pênalti para o Flamengo Para o Corinthians Para o Grêmio E para o Internacional Não dão E nunca vão dar Entendeu? Isso aí a gente não pode fechar os olhos Claro que foi pênalti Justo Mas ali o Flamengo já estava dominando o jogo já Aquele O tal de Araújo que entrou ali Meu Deus do céu Joga muita bola Joga muita bola Aí eu pensei assim Como é que o Grêmio não consegue achar uns caras assim para jogar aqui? Aí traz esses YouTube O cara entrou Cansado Pesado O Argentina e seu Bissouce Tá? Eu acho que ele vai dar um bom jogador Mas cara do céu Ele fez uma baita de uma jogada Todo mundo na área Era só cruzar Ou chutar a gol para a bola bater no um E sobrar e fazer o gol E aí o Grêmio estava num bom momento ainda Pô meu Ele quis dar mais um toque no cara Cara Aí não papai Aí não Aí perdeu a bola e contra golpe Depois dali o Grêmio não teve mais nenhuma chance mais Nenhuma chance As substituições só ralaram com o time do Grêmio Cara do céu Então a verdade é essa galera Nós perdemos foi na arena Agora que dava para ter ganho ontem o jogo Nós estávamos melhor no jogo E no melhor momento O Flamengo apavorado Até fez substituição para Para fechar o time Para ficar mais fechado O Grêmio estava em cima para fazer o gol E meu velho Uma coisa eu digo para vocês O Flamengo é melhor que o Grêmio O time reserva do Flamengo é melhor que o Grêmio Mas eles estão em turbulência Eles estão em turbulência Se o Grêmio faz um, faz dois Faz dois e vai para os pênaltis pai E se bobear vai fazer até o três Entendeu? O bagulho estava tudo do lado E aí o Grêmio não soube aproveitar Todos esses fatores favoráveis O Grêmio não faz gol Erra gol O Soares errou um gol Que contribuiu Para a coisa toda Tinha um gol ali Bá Tem que matar E o Grêmio tem muito disso Tem muito disso E o Grêmio perdeu o jogo na arena Foi uma viúva aqui na arena Jogaram aqui umas gatinhas E o Kahneman também colaborou Para essa derrota aqui na arena Também muito É isso aí gente Então o Grêmio podia muito bem ter Se classificado ontem Podia ter ganhado aqui na arena Ou empatado E vinha lá Ia pegar o Flamengo agora em boa hora Para matar eles E estava tudo certo Estava tudo certo Tá? E ainda tem coisas erradas acontecendo no Grêmio Cadê o Cuiabano? O Cuiabano podia entrar ontem Não, o Cuiabano é bom É lateral Joga de meio Ele joga também na ponta Faz gol Não, daí não pode Tem que arquivar Nem bota para concentrar Entendeu? É bom Ele é bom de bola Entendeu? O André Fez gol em dois jogos Tá crescendo Tá pegando confiança Não, não bota ele Ele tá fazendo gol Ele é bom Tá em crescimento Não bota Então galera Dá a César o que é de César Desclassificação merecida Muito merecida Tá galera? Então essa é a verdade O Grêmio não aproveitou Ainda dava tempo de ter classificado Mas não aproveitou da turbulência no Flamengo O Olimpia aproveitou O Cuiabá aproveitou Mas o Grêmio não Essas coisas só com o Grêmio O Grêmio acontece assim sempre Sempre É isso aí galera É isso aí